E falando de diplomacia, o José Filomeno Monteiro, novo ministro dos Negócios Estrangeiros, reúne-se ao longo desta semana com o seu homólogo português. O encontro vai acontecer em Lisboa e será a primeira reunião que o novo chefe de diplomacia, Cabo Verdeana, vai manter como parceiro estratégico das relações externas de Cabo Verde com Portugal. Cabo Verde mantém um amplo programa de cooperação que passa por vários setores. O último grande acordo entre Lisboa e Praia, que mereceu uma observação muito positiva por parte da comunidade internacional, foi a reconversão da dívida em fundo climático. O acordo permite a integração de 12 milhões de euros de dívida de Cabo Verde num fundo ambiental e climático a ser criado pelo governo, que quer ainda atingir a totalidade dos 140 milhões de euros de dívida. Praia tem estado a sondar outros países parceiros para a conversão desta dívida em fundo climático, para que possam dar o contributo para um fundo ambiental e climático, como disse, que possam dar o contributo para alimentarmos esse fundo. Cabo Verde precisa de recursos para acelerar a transição energética.